Axé para todo mundo, vamos aqui encontrar meu amigo Bola, já está aqui no restaurante, que tem o nome de Tanaka-ya. Tanaka. Bom aná, olha. Nakou- Section Rich eZan. Tá bom, tiga, importa, tiga! Oi, o Brasil, vocês querem ver o canal. Não sei se não. Nossa mais nova amiga aqui, dona do restaurante. Aqui está o nosso amigo Bola. E aí, Ivona. Oi. Tudo bem? Oi. E aí, nosso querido Yomogita. Quero dizer para vocês que a nossa querida amiga Ivone Sábes mandou beijos para vocês dois. Oi. Obrigada. E aí, Ivone Independe me handsome. A mor plugs, ó. Porque Four acaba de aqui porque me versus a pizza. stag que vai ter uma mesa ecinque. ? Cosa que vem? Ah, tá. Cadê o beijo? Não, beijo não. Ei, beijo! Itadakimasu! Ai, caramba! Olha só que o cara vai comer! Mini curry Tem aqui um soba quente Com um tofu E um Tem um mochi Olha aí, Aumi A bola está falando para você vir aqui comer Obrigado Vamos comer aqui um mochi Um mochi aqui dentro do soba quente Com um pratão de arroz de tempura Ei, beleza! Aumi, a tiazinha mandou Você vir comer aqui no No soba Do bola Olha aí galera, isso aqui é um Soba quente Dificilmente eu vou comer um soba quente É o soba aqui Com sopinha quente E tem aqui um mochi Mochi, para quem não sabe é um boninho de arroz Maravilhoso Vamos aí os nossos amigos aí Mandando ver E o Bola sempre Comendo muito, né Bola? Manial, hein? Eu sou de manial Tá lá Vai só fazer só com isso aí? Está aqui o seu Bola Desenhando Desenhando A nossa amiga Angélica Agora eu vou mandar um recadinho aqui Vamos Angélica Um beijão para você Mônica Um beijão para você também Ok! Ok valeu Valeu Cade Tá aí um recadinho Legal Ai o seu ya moguita também Mandar um recado aí Pra quem seu ya moguita, dozô? Ivony, um beijo pra você É para quem? Darani, Darani Ivony Ivony? Até aí, um beijão para você aí Os dois camaradas estão aqui Vamos sair agora Vamos embora galera Saindo aqui do restaurante, vamos lá para a nossa querida árvore. Aí ó, os três mosquiteiros passeando aqui. É isso aí, então vamos fazer aqui o que temos de fazer. Tirar umas fotozinha aqui com essa rapaziada bonita e vamos embora. Olha as árvores aqui do parque como estão já no chão praticamente. E é isso aí, daqui a pouco eu vou buscar a lua lá em Utsunomia. Depois eu vou para casa e acaba o nosso dia. Olha como está bonito isso aqui rapaz. Olha só de folhas. Olha só de folha. Olha só de folha, olha só de folha. A voilà, olha só de folha. Olha, essa árvore ela não cai as folhas porque ela parece um pinho, primeiro, então tá aqui o nosso amigo O Bola, ele desenhou a fã dele aqui, a Angélica, ele virou fã da Angélica, a Angélica virou fã dele Olha só rapaz, vou tirar até uma foto aqui para mandar para a menina Opa, opa, beleza hein, é isso aqui então, o Bola vai, que se estraga até, opa Esse Bola é fã, tá aí a Angélica, tá registrado aqui, o Bola tem o fã Iki a garrafa árvore, e aí, ó, fazemos um desafio aqui, o Bola, ele se dá então, ele se dá Aqui, aqui, vocês conseguem fechar a árvore, e aí? Não, não, não. Vou pegar aqui. É isso aí? Sim, sim, sim. Você consegue? Sim, sim, sim. Onde é que vai? Eu vou entrar e ir lá. É isso aí. Vamos ver se dá pra fechar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. E onde vai? Ah, não. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Fechou. Três pessoas para fechar a árvore. É isso aí, é isso aí. Três pessoas fecharam a árvore. Que bacana. Agora, bora, pendura aí, bora. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, calciada. Ah, calciada. Ah, calciada. Ah, calciada. Vou pegar aqui. Ah, calciada. Ah, calciada. Arthur. Gostou muito do semento. Mas aí, já está registrado isso aí então. Então Mônica, ele acabou de desenhar a Mônica também, a nossa querida Mônica. Esse é o desenho do bola, sabe como é o bola né? Ficou bonitinho. Mônica é a nossa querida aí né? E aí o bola, como sempre também. Falou que vai se declarar para a Mônica. Ele também é muito fã dela. Mônica, eu amo você. Esse bola, esse bola, esse bola. E o Yomogi está sondanizado. É uma beleza então, valeu então. E para variar, o bola desenhou o seu kojac também. Olha que bonito hein. E beleza, também está na árvore. Ô belezura hein. E o Yomogi, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? É o que você está fazendo. O que você está fazendo? Eu amo você. Hahahaha